Lá, 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 lá. Então, qual que é a aula de hoje? Acerta a química. Ah, perdedora. Olha isso. Ela parece tão nojenta perto do resto dos caras. Ei, perdedora. Mamãe. Hã? É a senhorita Delight? Estamos ferrados. Ah, não me toca. Ah, pequena. Não tenha medo de mim. Não vou te machucar. Você sabe, você merece muito mais. Ninguém nunca mais vai te machucar. Sério? Obrigada. Vamos agora à reforma. Aqui está. Uou, eu posso ser igual a você. Claro que pode. Vamos. Ah, uau. Isso é tão legal. Então, você gostou do meu quarto, querida? Ai, que camisa. Ai, 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 ai. O que? O que é isso? É, encontrei, senhorita Delight. Olha. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Você tão engraçado. Ah, só um segundo. Eu sou um monstro. Uau, isso é legal. Você sabe. Você e eu ficamos tão bem juntas. Que tal uma selfie? Sim? Ótimo. Sorria. Legal. Sim, mas agora precisamos voltar à sua roupa. Ah, acho que isso pode servir pra você. Pronta? Sim. Hum, uau, lindo. É, agora, olhe pra isso. Entendi. Primeiro ponto cumprido. Uhum. Você quer continuar? Claro. Então, aqui está a massa mágica. Ah! Ah, o que acontece se eu comer tudo? Ah, uma gravata. Agora, onde eu posso encontrar uma gravata pra você? Ah, eu acho que eu sei onde. Uhum. Ah, agora precisa ser inflado. Hum. Aqui vamos nós. Ei, volta. Ah! Ha! Aqui está sua gravata, querida. Você vai experimentar? Sim! Uau, isso é ótimo. Olha só o que eu desenhei. Oh, o que tem aqui? Mamãe, somos você e eu. Ah, é tão bonito. Vou adicionar algumas decorações. Sim! Aham. 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 Isso é lindo. Eu estou tão feliz por ter você. Ah! Ah, me desculpa, querida. Ah, não chora. Eu tenho uma ideia melhor. Quer que façamos a sua maquiagem? Aham. Vamos! Vamos fazer seus lábios? Sim. Ah. 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 E agora vamos fazer o contorno. Ah, mude a cor. Aí, sim. Isso é diferente. Sim, assim. Aham. Aham. Ah. 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 Isso é lindo. Eu sou como uma modelo agora. Sim, mas está faltando alguma coisa. Ah, certo. Blush. Ah. Obrigada, mãe. Querida, mamãe tem que ir trabalhar. Seja uma boa menina, ok? Ah. 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 Fora com isso. Ah. Boa tentativa. Prepare-se para a segunda rodada. Ah. Ah. Senhora Delight. Agora você vai responder pelos seus atos malcriados. Ah. Senhora Delight, por favor, não faça isso. É tarde demais. Ah. Ah. Não. Ah. Ah. Isso dói. É isso. Ah. Eu poderia usar isso. Senhora Delight. Obrigada. Eu tenho um presente para você. Ah. Obrigada, querida. Corre para a sua aula. Ei, querida. Voltei. Ah. Olha só o que eu desenhei. Isso é tão fofo. E eu tenho um presente para você. Ah. Ah. Obrigada. Bom apetite para mim. Ah. Querida, você desbloqueou uma nova missão. Precisamos comprar uma saia de balinhas para você. Ah. Sim. Eu trouxe uma coisa da escola para você. Ah. Com o que ele atira? O que você quiser. Ah. Vamos testar a arma? Sim. Vou fazer uma peneira com ela. BAM. 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 Uau. Isso é ótimo. Quer experimentar, querida? Sim, eu adoraria. Exatamente o que eu preciso. Obrigada, mãe. De nada. Aqui estão elas. Peguei você. Ah. Você cheirou isso? Bem, aí está você. Peguei. Hã? É. Não é nada assustador. Bum. Ah. Não, mãe, acorda. Eu estou assustada. Pessoal, por favor, clique no botão de curtir para acordar a Senhora Delight. Ah. Hã? Você acha que pode fugir de mim? Apressem-se e deem um like. Ou ele vai me pegar. É hora de você ir para a cama. Hã? 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 Ah. Acho que deveria sair daqui. Foi ele. Hã? Hã? Perdeu. Errou. Hã? Bem no alvo. E este é o meu presente para você. Aqui vai você. Hã? Obrigada. Eu me pergunto como isso funciona. Hã? Cuidado. Hã? 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 Ahã? Que dor de cabeça. Eu tenho que encontrar uma saída. Hã? Incrível! Você aprende rápido? Mais um ponto comprido. Sim! E você nunca mais vai mexer. Você vai mexicar ninguém. Ele é tão fofo. Você não esqueceu de nada? Acerto! O meu aniversário é amanhã. Isso mesmo. Vamos nos preparar. Tudo bem. Tudo bem, querida. Você e eu temos um bolo de aniversário para fazer. Sim, sim, eu adoro doces. Você é tão engraçada. Mas não podemos nos sujar. Precisamos vestir o essencial. Só um segundo. Tudo bem? Sim, mas ainda está faltando alguma coisa. O que é? Ah, certo! O que você acha? Ah, uau! Ótimo! Estou pronta. Uau! Olha! Mais uma tarefa comprida. Sim! Só precisamos arrumar o cabelo. Ah, eu já tenho uma ideia. É tão legal o passatempo juntas. Uhum! Nossa massa está pronta. Agora precisamos recortar o formato da peruca. Uau! Uhum! Agora vamos levar ao forno. Uhum! Ok, conte até três. Um, dois, três! Uau! Isso é tão legal! Eu tô igual a você! Todas as tarefas foram concluídas. Sim! Ah, sim! Tudo pronto. Parabéns pra você! Nesta data, querida! Feliz aniversário, Amélia! Agora apague as velhinhas e faça um pedido. Três! Feliz aniversário! Temos algo pra você! Eca! Ei, nojento! Vamos! Seus presentes de aniversário! Uau! Feliz aniversário, Amélia! Ah, você pode ficar com isso. Não se esqueça de fazer um desejo. Vou fazer algum tipo de desejo suspeito de novo, hein? Eu gostaria que a minha mãe fosse... Uma sereia! Aplausos pra nossa Amélia, pessoal! Isso é uma sereia de verdade? Temos que correr! Uma sereia! Sim, eu sou uma sereia. Você gostaria que eu me tornasse sua mãe? Sim, claro! Bom, estamos aqui. Bem-vindo à sua nova casa. Eu realmente vou morar aqui? Você não gostou daqui? Não, não, não. Eu adorei. Esse quarto é maior que todo o meu orfanato. Dá uma olhada. Volta em um minuto. Uau! Esse agora é tão fofo. Quem se atreveu a perturbar meu sono? Ah, não! Mãe! Não se atreva a tocá-la. Ela é uma humana normal? Sim, eu sou humana. O que você vai fazer sobre isso? Você está prestes a descobrir o que eu posso fazer. O que você pensa que está fazendo? Aquela menina é minha filha, você sabe. O que vai acontecer é o seguinte. Ou ela se torna uma sereia, ou eu castigo vocês duas por imprimirem a nossa lei. Obrigada pela escolha. Eu acho. De qualquer forma, por que eu não te mostro o seu quarto? Tudo bem, Amélia. É aqui que você vai ficar. Uau! Esse lugar é incrível! Alguém! Socorro! Eu estou presa! Ai, minha pobre Amélia. Você ainda tem muito o que aprender. A propósito, como que eu vou respirar debaixo d'água? Talvez a gente... Talvez eu devesse apenas... prender a respiração? Acho que eu tenho uma ideia melhor. Aqui vamos nós. Vem, melhor. Uau! Que legal! Vocês serão os meus melhores amigos daqui pra frente. Tudo bem, mamãe? Acho que eu estou pronta agora. Pronta por quê? Quer dizer, você vai me mostrar o fundo do oceano, certo? Ah, querida. É perfeitamente normal viver acima d'água também. Ei, isso não é justo. Olha, mãe, eu sou igual a você agora, certo? Ah, você é tão talentosa, querida. Escuta, você pode virar sereia quando quiser, eu prometo. Mas eu quero ser uma sereia agora. A qualquer hora. Mas por que a gente não brinca? Ah, sim, vamos brincar de Aminharanha. Tenha cuidado, querida. Ai, eu esqueci da cauda. Vou atender a porta. I got a vendetta against people who patented. Being negative when you should be getting after it. E aí 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 Bem-vindo à nossa escola Perdedora Pega ela Não vamos perder desta vez Tudo bem, acalmem-se já Que nojento Você é nojenta Ei, eu não sou uma perdedora? Então prove Minha mãe é policial, você sabe E a minha mãe é médica Bom, a minha mãe é uma sereia Olá, eu sou a mãe da Amélia Mãe Livre-se das pernas Acerto Uau, ela é uma sereia de verdade Bem, isso é certamente único Que legal Eu te disse que eu não sou uma perdedora Claro que não, querida Amélia Amélia, acho que agora você vai ter que mudar de escola Tudo bem, acho que é uma perdedora Tudo bem, acho que é tudo Amélia Estou indo trabalhar Por favor, não vá, mãe Vamos brincar mais um pouco Você sabe que eu tenho trabalho a fazer, Amélia Além disso, contratei uma babá pra você Mas eu não quero uma babá Tenha paciência enquanto eu estiver fora A babá vai estar aqui em breve Beijo Tchau, querida Tudo bem O que eu vou fazer agora? Sinto muito, panda Eu te amo, mas você é muito fofo Sim Assim é melhor Chegou a sua hora Só preciso matar um vampiro Pra me tornar uma caçadora Eu queria que aquela babá fosse uma vampira Ok, vamos lá Eu tenho que ser inteligente Vamos fazer isso Aí está Aguente firme E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tô com fome. Amélia? Ah! Pega! Você também gosta de cereais? Eu adoro. Principalmente do tipo morango. E depois os de chocolate, que também são bons. Mas os de morango são simplesmente... Uau! Não gosto de cereais normais. Mas minha mãe adora. Para com isso! Você pode me fazer algum cereal? Por favor? Ah, ok. Você come primeiro. E depois eu como. Você disse alguma coisa? Não, você imaginou. Tudo bem. Cereais, 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 cereais. Cereais, 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 cereais. Aqui estão seus cereais. Só para. E o seu cereal? Pra que eu preciso disso? Não vou comer sozinha. Agora coma. E agora? Se você não comer, eu não vou comer. Bom? Gostou? Eu adoro isso. Ok, terminei. Posso comer agora? Posso comer mais? Estamos em cereais. Que pena. Vou brincar. Estou tão farta dela. O que é isso? Ah, sim, isso é uma ideia. Coloquei ela na cama e comi-la. Amélia, é hora de você ir pra cama. Essa é uma vampira. Eu vou te comer. Não, não me coma. Amélia, é hora de você tirar uma soneca. Podemos brincar mais um pouco? Eu adoraria. Mas regras são regras. Mas preciso me trocar primeiro. Aí está você de pijama. Agora é hora da soneca. A mãe diz que você deve escovar os dentes antes de dormir. Lá, 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 lá. Bom, se a mamãe diz... Lá, 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 lá. Duzentos e noventa e oito. Duzentos e noventa e nove. Trezentos. Amélia, você vem? Ei! Eu me pergunto se eu me pareço com ela. Totalmente. Au! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, não me coma. É tarde demais. Eu vou te comer. Você está brincando com bonecas? Eu não estava brincando com nada. Na verdade, você deveria estar na cama. Finalmente. Eu não consigo dormir. Me calta a minha história. Ok, mas só uma. Um reino muito distante. Bevia um rei e uma rainha. Eles tiveram uma filha. Conto de fadas terrível. É mais fácil do que eu pensava. Canta uma canção de Nená pra mim. Não. Canta, canta! Apenas durma. Um gatinho quente e fofo está dormindo. Enrolado com uma bola, sempre bem quentinho. Eca, você canta terrivelmente. Nunca mais cante pra mim assim. Ah! Ah! Isso é engraçado, claro. Eu vou dormir. Pera, tu estranha. Ah! Vou tirar uma soneca. Então, eu vou te comer. Ah! Ah, bom, eu dormi. E agora eu posso comer. Ah! Quanto tempo eu dormi? Amélia? Ah! Pequena brincalhona. Onde ela está? Ei! Não é como se ela pudesse ter desaparecido. Por que você continua tecendo como uma tartaruga? É hora de acabar com isso. Ah! Dorminhoca, você acordou. Pegue seu controle e vamos jogar. Ah, eu tô cansada disso. Finalmente, eu vou comer. Essa criança tá me deixando exausta. Querida, estou em casa. Que boa, garota. Ah, estão vocês. Mãe! Me perguntava por que ninguém estava aqui. Você está livre pra ir. Obrigada. Você é a melhor babá de todas. Obrigada. Adeus. Preciso pegar algo pra comer imediatamente. Aí está você. Ai, você me assustou. O que você tá fazendo aqui? Vamos comer alguma coisa. Mas você precisa se trocar primeiro. Olá. Oi. Eu tenho dinheiro. Eu estarei lá. Vai na chuva. Ei, volte. Por que você tem mais sangue? É porque bebeu. Não, eu não bebi. Ah, você tá mentindo. Olha, é um dragão. Onde? Ah, Lucy. Lucy, você bebeu tudo? Ali. Como você tá falando com uma garota rica? Como você conseguiu isso? Achei aqui mesmo. Ah, temos que devolver imediatamente. Caso alguém esteja procurando. Você tá com ciúmes da minha riqueza. Ai, por que ela tá sempre com tanta sorte? Eca. Tão sem gosto. Como eu poderia viver aqui? Na verdade, você gostava. Uma garota rica como eu não pode morar aqui. Você ficou rica dois minutos. No meu sangue... A riqueza fluindo. E no seu... Eca. Lixo. Ah, isso é... É melhor você me ajudar, minha querida irmã. Tenho muito trabalho a fazer. Lucy, eu posso... Ah! Uau, isso é tão legal! Ah! Uau! Na verdade... Ah! Esse é o meu caixão. Mas onde é o meu lugar? Hum... Eu vou te mostrar o seu lugar. Feche os olhos. Vamos voar! Abra seus olhos. Uhum. A rua? Então o meu lugar é na rua? Seu lugar é na natureza. Tenho até placa. Sinta-se à vontade. É... É... Como quiser. Portanto, Viva em seu quarto dourado. De qualquer forma, Eu prefiro viver na rua Do que com uma irmã como você. Se você precisar de ajuda, O que você vai fazer? Eu não estarei tão perto. Você vai pedir ajuda ao seu dinheiro. E o que os pais diriam sobre seu comportamento? Insuportável. Uau! De qualquer maneira, Eu posso lidar com tudo isso sozinha. A pior irmã de todas. Lucy? Tudo bem. Você pode ficar comigo. Sério? Sério? Tá bem. Concordo de viver com você. Lucy? 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 Lembra que dia é hoje? O quê? É dia de compras. Você vai fazer compras com isso? Ah... Lucy, eu tô pronta. Onde você vai? Ainda não chegou ninguém. Por isso vamos arranjar as melhores coisas. Em primeiro lugar, Nunca faça isso. Em segundo, Você acha que eu vou me vestir num brechó? Na verdade, É a nossa loja preferida. Ah, sim. Está certo. Esqueci completamente. Se apresse, faça compras. Ah, sim. Você acha que eu diria isso? Não, eu não vou me vestir aqui. O que tem aqui? Ah... Eu vou lavar esse vestido. Aqui, eu peguei tudo. Só me coma. Isso é exatamente o que eu preciso. Um pouco de sangue? Ah, preciso do visual mais caro para a minha garota rica como eu. Entendi. Isso não. Ah, incrível. Olha pra isso. É a última moda. Ah, sim. Isso é o que eu queria. Obrigada. Esses vampiros são tão bobos. Agora todo mundo vai ficar com ciúmes. Olhe pra ela. Ela como uma palhaça. Por que eles estão rindo? Cindy! O que você quer de mim? Cindy, sou eu. Lucy. Lucy? Quem fez isso pra você? É uma longa história. Você me ajuda? Claro. Vamos. Aí vem a feidorenta Cindy. Nós pensamos que você não veria, chimpaz. Você tá pensando em fugir de nós? Já chega. Eu tô farta de todo esse bullying. Como você usa me tocar? Não sei o que me deu. Bem, espere. Bendiga. Espere e pense em como tocar vampiros. Ricos? Ah, lá vem outra mendiga. Na verdade, sou mais rica que você. Você e riqueza são coisas incompatíveis. Lide com eles. Vamos, Lucy. O que você tá fazendo? Estávamos apenas brincando. Você é a nossa melhor amiga. Estávamos apenas brincando. Ah, vocês brincando. Ah, não era a nossa intenção. Tudo bem. Você acreditou em mim? Você sabe o que fazer. O que é isso aí? O que fazer com ela? Coloca no chão e vamos. Eu não gosto de me atrasar. Obrigada. Tudo pronto. Vamos começar. Crimble Crubble. A água se transformou em sangue. Exploda. Cindy, se acalma. Não é o sol. É a luz da lâmpada. Estou brincando. Ah, o que está acontecendo aqui? Na verdade, estou transformando a água em sangue. Você tá louca? Você poderia ter arruinado minhas coisas caras. Me desculpa. E pra que você se lembre? Cindy nunca pega as coisas de Lucy. Cindy nunca pega as coisas de Lucy. Me lembre-se. Você vive aqui sob minhas regras, Cindy. O sangue não funcionou. Claro que não. Não observe como você faz isso. Não. Senhorita Luz, escolha. Ah, Cindy. Quem você escolheria? É... Ela. Ela parece deliciosa. Então eu escolho ela. Ok, o resto de vocês fora. Fora, fora. Posso comer também? Eu tô com muita fome. Claro que pode. Se você tiver alguns mil extras. Está vazio. Aqui, então. Imagine que é sangue. Ok, você pode terminar. Não consigo comer quando seu estômago tá roncando. Aqui. Está vazio. Estou farta dessas piadas da Lucy. Prefiro morar na rua do que com uma irmã dessas. Tão faminta. Ei! Essa é a nossa comida. Para aí. Ops. Lá está ela. Espera. Hã? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Hã? Lá está ela. Hã? Por aqui. 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 Pega. Onde ela está? Ali. Pega. Ela deve estar por aqui em algum lugar. Sinto o cheiro de sanduíche. Vamos nos separar, hein? Uhum. Parados. Me solta. Estamos pegando uma ladra. Eu já os peguei. E você? Saia. Ah, sim. Imaginei. Ah. Acho que desapareceram. O que temos aqui? Onde está o interruptor de luz aqui? Ah. Uau. Essa é uma sala do tesouro. Ah. 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 A pobreza está no passado. Ah. Eu estava com fome. Ah. Acho que eu não sou a única aqui. Que barulho foi esse? Eu ouvi a voz de alguém. Eu não poderia ter imaginado. Sinto que algo está atrás da cortina. Ah. Sim, chegando. Talvez seja um rato. Ok. Ah. Eu tenho que sair daqui. Me voltar para a minha vida pobre. Peguei vocês. Você deveria ter devolvido a comida. Ah, não. Eu mereço viver rica. Vou ficar. Hã? Ninguém? Um corvo, talvez. Ou um rato, afinal. Ok. Ele é bonito. Acho que em outra vida poderíamos ser um casal. Onde? Então? Ah. 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 Ai. Ai, tantos objetos de valor. E sem comida. Hora de explorar o território. Ah. Nanananana. Comida. Nanananana. Uau. Hit me, baby. One more time. Ah. Saúde. Obrigada. O quê? Acho que preciso de uma pausa. Plano cumprido. Eu posso ir. Que cheiro é esse? Impossível resistir. Tanta coisa. Eu quero aquilo. Isso. Eu vou levar tudo. Quente. Está tudo pronto? Ah. Ah. É isso? Estou de dieta? Olha que rabugento. Você tem tudo. Hum. Posso comer alguma comida normal? Você não disse que ia fazer dieta? Bem, eu fiz. Tudo bem. Já chega. Traga toda a comida. Miau. Miau. Um gato? Temos um gato? Um gato? Não. Uma galinha. Ah, sim. Um apetite. Assim está melhor. E o ketchup? Ok. Eu mesmo pego. É agora ou nunca? Ah. Onde está a... Quente-se? Acabei de colocar tudo lá. O gato é todo nosso. Senhor, não temos gato. Então quem estava debaixo da mesa? Ah. Entendi. Um rato? Senhor, eu trabalho para você há 10 anos e não mereço ser insultado assim. Não estou falando de você. Que manhã terrível. Ok. Vou ter que tomar café da manhã na ilha novamente. Helicóptero? É bolsa milionária. Ou pelo menos um gato. Miau. Para o banheiro. Bom dia. Espera um pouco. O que está acontecendo aqui? Há um intruso na casa. Alarme. Ah. O que está acontecendo? Alarme. Ok. É isso. Explique. O que está acontecendo? Tem um intruso na casa. Onde? No banheiro. No banheiro? Siga-me. É bom ter um banheiro. Está trancado. Hum. Então o que eu faço? Saia. Ou arrombamos a porta. Posso? Sim. Está tudo pago. Vamos destrinchar. Um. Dois. Três. Agarra ela. Não há ninguém aqui. A via. Eu vi ela. São todos os seus shows noturnos. Eu. Eu realmente vi. Só não me demita. Ok. Não vou. Apenas vá. Apresse-se. Apresse-se. Algumas coisas estranhas estão acontecendo. Cadê minha escova de dentes? Aham. Aham. Aí está. Aham. Ok. Temos que tomar o banho para que todas as preocupações desapareçam. Aham. Para onde o pato desapareceu? Aham. O pato. Ufa. Essa foi por pouco. Eu tenho que sair daqui. Que oportunidade. Eu não posso perder isso. Ah. Eu gostaria de tomar uma xícara de café. E seria a melhor manhã de todas. Por que não? Boa tarde. Ah. Bem, senhor pato. Está pronto para nadar? Sim. Estou pronto para nadar. Vamos. Ah. O que é de errado com a água? Por que isso é suja? Eca. E cheira a sujeira. Ah. Ah. Deve haver alguém extra nesta casa. Não, senhor pato. Não estou falando de você. Eu vou te encontrar. É isso. Eu configurei as câmeras. Elas estão por toda a casa agora. Ah. E falando nisso... Botão de resposta rápido. Pare. É muito rápido. Com que rapidez? Basta pressioná-lo. Ok. Estou aqui. Uau. Agora o fugitivo será encontrado com certeza. Isto é para você? Isto é ótimo. Isso é uma má notícia. Atchã! Ah. Você ouviu isso? Espere. Vamos dar uma olhada. Aham. Não, isso não. Talvez seja um gato. Não temos gato. Eu vou te encontrar. O que eu faço? Eu tenho que sair. Mas eu não quero. Perder tudo. Viver na rua com eles. Preferem apanhá-los a mim. Certo. Não sou eu. Solta. Cindy, é você? Dê tudo o que você tem. Não é suficiente. Mas eu não tenho mais nada. Mas conheço um lugar que tem. Me mostra. E não tente me enganar. Hum. Como eu poderia? Vamos. Aqui vamos nós. Isso é incrível. Que achado. Ah, estou rica. Eu te falei. Tem certeza de que não tem ninguém em casa? Ninguém. Ok. Eu acredito nisso. Certo. Vou dar uma olhada. Você sai daqui. E não diga uma palavra a ninguém. Você entendeu? Uhum. Aí vem a parte divertida. Uhum. Bem, olá, gato. Nossa, nada mal. Uhum. O pássaro está na gaiola. Eu fui feita para essa vida. Por que eu voltaria para as ruas? Bem, aí está. Isso é uma música colorida? Sim. Você pegou o gato. Sou eu, Maeve. Venha me pegar primeiro. Você não pode ir longe. Qual o problema? Não está funcionando? Eu sou impossível de pegar. Uhum. 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 Sim. Parabéns. O ladrão foi encontrado. Não fui eu. Era a Cindy. Não minta. As câmeras registraram tudo. Obrigado. Vou dormir em paz agora. Adeus. Cindy, eu vou te encontrar. Não precisa me procurar. Eu estarei aqui e você estará lá. Estarei aqui. É bom ter meu próprio cinema em casa. Certo. O que está no programa? Comédias, melodramas, terror. Eu quero uma comédia. O que é uma comédia? Acha que é aquele com o palhaço. Obrigado. Acho que está começando. Onde estão as minhas batatinhas? Onde estão as batatinhas? Um filme sem batatinhas é dinheiro jogado fora. Eu memorizei onde você está. O que é? É uma casa encantada? Margaret, isso é mesmo uma comédia? Sim, sim. É uma comédia. Com um palhaço. Certo. O que era aquele som? Espere um minuto. Margaret, vem aqui agora. Qual é o problema? Você está assustado? Aqui. Teve uma pessoa aqui. Quer dizer... Uma garota muito bonita. Ela estava gritando assim. Você deve estar imaginando. Não. Eu a vi. Mas você olhou tudo e pegou a garota? Essa é outra garota. E essa é linda. Você já olhou no porão? O que há para olhar? Há pilhas de ouro e joias desnecessárias. Siga-me. O que aconteceu aqui? É o meu perfume. Vou chamar a polícia. Não, espere. Está tudo lá. Ela não levou nada. E não acho que foi uma ladra. Quem foi? Bem, talvez minha futura namorada? O quê? Ah, deve ser dela. Encontre-a. Eu pago qualquer valor. Mas? Depressa. Ela esteve aqui o tempo todo. Por que não nos conhecemos antes? Eles já estão à minha procura. Tenho que sair deste bairro. O alvo foi pego. Entendi. Estou trazendo ela para dentro. Eu não quero ir para a cadeia. Não! Não! Olá! Bem, olá! Me desculpe. Eu não vou fazer isso de novo. Ah, shh! Você vai me contar tudo. Um encontro. Então eu não vou para a cadeia? Nunca comigo. Então, você está dentro?